Bem-vindo ao nosso canal, onde buscamos trazer inspiração e ensinamentos valiosos para a sua vida. Hoje, vamos explorar o incrível capítulo 4 do livro de Provérbios, uma fonte inesgotável de sabedoria milenar. Neste vídeo, mergulharemos nas palavras sábias e encorajadoras desse trecho bíblico, que nos orienta a trilhar um caminho de discernimento e compreensão. Prepare-se para descobrir valiosas lições que impactarão positivamente sua jornada. Fique conosco até o final, pois teremos um convite especial para você colocar em prática tudo o que aprenderemos juntos. Vamos lá! Se você deseja obter uma dose poderosa de sabedoria e direção para a sua vida, não perca a oportunidade de assistir a este vídeo até o final. Além disso, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo valioso como este. Compartilhe também com amigos e familiares, para que juntos possamos crescer em conhecimento e viver uma vida plena e abundante. Vamos começar essa jornada de sabedoria agora mesmo! Provérbios 4 A excelência da sabedoria Ouçam, meus filhos A instrução de um pai Estejam atentos e obterão discernimento O ensino que ofereço a vocês é bom Por isso não abandonem A minha instrução Quando eu era menino Ainda pequeno Em companhia de meu pai Um filho muito especial para minha mãe Ele me ensinava e me dizia Apegue-se às minhas palavras De todo o coração Obedeça aos meus mandamentos E você terá vida Procure obter sabedoria e entendimento Não se esqueça das minhas palavras Nem delas se afaste Não abandone a sabedoria E ela o protegerá Ame-a E ela cuidará de você O conselho da sabedoria é Procure obter sabedoria Use tudo o que você possui Para adquirir entendimento Dedique alta estima à sabedoria E ela o exaltará Abrace-a E ela o honrará Ela porá um belo diadema Sobre a sua cabeça E dará de presente a você Uma coroa de esplendor Ouça, meu filho E aceite o que digo E você terá vida longa Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria E o encaminhei por veredas retas Assim, quando você por elas seguir Não encontrará obstáculos Quando correr Não tropeçará Apegue-se à instrução Não a abandone Guarde-a bem Pois dela depende a sua vida Não siga pela vereda dos ímpios Nem ande no caminho dos maus Evite-o Não passe por ele Afaste-se e não se detenha Porque eles não conseguem dormir Enquanto não fazem o mal Perdem o sono Se não causarem a ruína de alguém Pois eles se alimentam de maldade E se embriagam de violência A vereda do justo É como a luz da alvorada Que brilha cada vez mais Até a plena claridade do dia Mas o caminho dos ímpios É como densas trevas Nem sequer sabem em que tropeçam Meu filho, escute o que digo a você Preste atenção às minhas palavras Nunca as perca de vista Guarde-as no fundo do coração Pois são vida para quem as encontra E saúde para todo o seu ser Acima de tudo, guarde o seu coração Pois dele depende toda a sua vida Afaste da sua boca as palavras perversas Fique longe dos seus lábios à maldade Olhe sempre para a frente Mantenha o olhar fixo No que está adiante de você Veja bem por onde anda E os seus passos serão seguros Não se desvie nem para a direita Nem para a esquerda Afaste os seus pés da maldade Querido Deus, neste momento Humildemente nos aproximamos de ti Para levar uma oração inspirada Pelo livro de Provérbios, capítulo 4 Reconhecemos que tu és a fonte De toda sabedoria e entendimento E desejamos mergulhar nas profundezas Das tuas palavras Senhor, ensina-nos a ouvir com atenção E a guardar em nossos corações As instruções sábias e preciosas Contidas nesse capítulo Que sejamos dóceis como filhos Aprendendo dos seus pais Absorvendo cada ensinamento Que vem de ti Que a tua palavra seja uma lâmpada Para nossos pés e uma luz Que ilumina o nosso caminho Concede-nos discernimento Para fazer escolhas sábias Afastando-nos dos caminhos da maldade Seguindo a trilha da justiça e do amor Senhor, purifica nossos corações Livra-nos de toda perversidade e egoísmo Dá-nos um coração generoso e compassivo Que busca o bem para todos ao nosso redor Que nossas palavras sejam edificantes Trazendo vida e encorajamento Aos que nos cercam Concede-nos, ó Pai A graça de valorizar a sabedoria Acima de todas as riquezas deste mundo Que nossa busca pela verdade e conhecimento Seja incessante Pois sabemos que a sabedoria É o tesouro mais precioso Que podemos possuir Em meio aos desafios da vida Guia-nos pelo caminho reto e seguro Ajuda-nos a evitar desvios e armadilhas Que possam nos afastar de ti Capacita-nos a viver com integridade e retidão Morando teu nome em tudo o que fazemos Que a tua sabedoria nos envolva como um manto protetor Guardando-nos dos enganos e das tentações do mundo Capacita-nos a sermos influências positivas em nossas famílias Comunidades e sociedade Mostrando ao mundo o brilho da tua luz em nós Pedimos tudo isso Confiando no teu amor e na tua fidelidade Em nome de Jesus Amém